Ganhar seguidores no Instagram pode parecer difícil, mas neste vídeo eu vou mostrar como é fácil e como eu consegui quase 24 mil seguidores no Instagram sem pagar nada por isso. Meu nome é Caio Costa e eu te convido a ficar até o final para você pegar todas as dicas que começam depois da vinheta. Afinal, como é que eu ganhei quase 24 mil seguidores de graça, ou seja, não investindo dinheiro para ganhar esses seguidores reais? Porque vale enfatizar que isso tudo foi realmente sem investir em anúncio e nem em robôs, porque é um método que eu não recomendo que você faça porque vai prejudicar o desempenho do seu perfil. A primeira questão é que você precisa definir a linha editorial. Você precisa falar assim, afinal de contas, qual é o tema principal do seu perfil? No meu caso, o blog citário, o tema principal dele é sobre marketing, marketing digital, mídias sociais, tudo em volta disso. Se você vê lá no arroba blog citário, só tem dicas relacionadas a esse mundo. Por que você precisa fazer isso? Porque quando você define a linha, o tema principal, você vai atrair pessoas interessadas por isso. Então você tem que seguir essa lógica e você não pode de jeito nenhum sair deste caminho. Eu vou mostrar aqui, por exemplo, o perfil que será estudado é justamente esse que eu abri sobre a vida em Salvador, que você pode seguir se você tiver interesse, dá uma olhadinha. Enquanto você está vendo aqui, elas são quase 24 mil. Eu já atingi os 24 mil, mas por causa do isolamento social, de quarentena, porque eu fiquei um tempo sem postar. Isso, justamente, é uma dica básica. Você precisa ter uma frequência de conteúdo. Pelo menos eu recomendo, ainda mais se for perfil novo, pelo menos, no mínimo, no mínimo, no mínimo, um post por dia. E aí você pode até aumentar para dois posts por dia, como eu faço. Uma pela manhã e outra pela noite. Para justamente, quanto mais conteúdo, mais frequência e mais frequência vem atraindo os seguidores. Por isso, vamos aqui analisar com a linha editorial, como eu falei, a rotina de Salvador com Caio Costa, que no caso sou eu, este que vos fala. A linha editorial já está bem clara aqui, que as pessoas só vão encontrar pontos relacionadas a Salvador. Por isso, a linha editorial já está aqui na marca, onde em Salvador, eventos, lugares daqui da cidade. Se você rolar o feed, é tudo fotos aqui de Salvador, lugares onde eu como, paisagens, etc. Por isso, é muito importante que você não abra um perfil genérico, onde você fala de tudo. Se for seu perfil pessoal, tudo bem. Perfil pessoal não tem essa restrição. O próximo passo é você utilizar hashtags populares e que tenham a ver com o conteúdo do post. Esse é um erro muito comum, principalmente de quem está começando, quem está ansioso para ter os seus primeiros seguidores. Eu recomendo que em 2020, isso já vem desde 2018, na verdade, o funcionário do Instagram, o próprio funcionário, já falou que a recomendação é no máximo utilizar seis hashtags. Naquela época, onde era recomendável você colocar 30 hashtags, já passou desde 2018. Ele quer algo cada vez mais limpo, um visual mais limpo e isso fica mais agradável à leitura. Por isso, já que ele pede para você usar até seis hashtags e ainda por cima você faça uma alteração, eu recomendo pelo menos que você se concentre nessa questão aqui. O nicho, ou seja, o nicho de mercado, se o seu conteúdo, por exemplo, só fala sobre veterinária, você coloca aqui, veterinária. Se for de arquitetura, arquitetura, ou seja, bota o nome da profissão, o nome do mercado, que certamente tem muita gente que vai lá pesquisar. Porque lembre-se que hashtag funciona como uma espécie de sistema de pesquisa para as pessoas descobrirem novos conteúdos e é assim que você pode atrair as pessoas certas para o seu perfil. No caso, outro tipo de hashtag que você tem que fazer é o conteúdo, sempre relacionado ao conteúdo. Vamos dizer aqui, para veterinária você bota alimento para cães, que provavelmente é uma hashtag que não é tão popular, mas também é bem específica. Então você pode atrair, se você for veterinário ou veterinária, por exemplo, atrair pessoas interessadas em seguir o seu perfil, porque ela tem um cão e pode se tornar um potencial cliente. No caso da arquitetura, você pode botar casa da praia, quando você for tirar foto da pachada, dos lugares, bota assim. Porque também, de novo, pessoas que buscam sobre esse conteúdo. Sempre coloque hashtag da sua marca, ou seja, se você tem uma loja, bota a hashtag nome da loja, como eu faço. No meu caso aqui, eu sempre coloco a hashtag blog citário, a hashtag A Vida em Salvador, para justamente reunir esses conteúdos no mesmo post. E quando a pessoa pesquisar, eu ouvi falar sobre o meu blog citário. Aí vai lá e vê todos os conteúdos que eu publiquei, igualmente A Vida em Salvador. E além disso, no caso da Vida em Salvador, que é mais popular, tem muita gente que conhece o perfil e sabe que o perfil é popular, e eles também colocam a hashtag. E a hashtag vai se tornando forte por causa disso. Se a sua marca é essencialmente local, ou seja, só atua na cidade onde você mora, é interessante você colocar o nome da cidade. Por exemplo, eu vou mostrar aqui no A Vida em Salvador, eu sempre coloco Salvador. Por exemplo, essa aqui. Nessa foto aqui, você pode ver aqui, A Vida em Salvador, Salvador. Se você clicar aqui, tem 10 milhões de publicações com a hashtag Salvador. Aí você me pergunta, com essa gama de conteúdo, será que vale a pena? Vale sim, olha aqui. As pessoas, quando se tornam destaques, você vê que tem um número alto de curtidas. E quando você bota a hashtag Salvador, se por acaso uma hashtag, por exemplo, popular como essa, e que tem a ver com conteúdo, e às vezes, como acontece, o Instagram gosta de botar lá aqueles destaques, aí sim que você pode ter um aumento substancial nos seus seguidores. Por isso que eu sempre recomendo, use hashtags populares, porque sempre colocar naquele mosaico da busca, que muita gente acaba encontrando o seu conteúdo por lá. O próximo passo para você atrair pessoas reais para o seu perfil, para se tornar um seguidor, porque é algo que muita gente não tem essa disponibilidade ou disposição e peca numa oportunidade de ouro de fazer novos seguidores, que é interagir nos comentários, ou seja, mesmo que a pessoa dê só bom dia, boa tarde, ou faça um comentário legal, aí você responda. Por quê? Porque lembre-se que o Instagram, ele quer interação, ele não identifica se é comentário negativo ou positivo, ele só identifica, está tendo comentário, então esse conteúdo é relevante, e se esse conteúdo é relevante, é importante para os seguidores, ele vai entregar para mais pessoas. É assim, esse que é o segredo, esse que é o pulo do gato, da interação, e para você ganhar relevância dentro do Instagram. Por exemplo, a dica de ouro, uma das dicas de ouro dessas, que são várias, que é você responder a todos os comentários e ainda por cima deixar uma pergunta. Por exemplo, a pessoa fala assim, poxa, post é muito legal. Aí você fala assim, ah, é um conteúdo, é um comentário neutro. O que é que você faz? Opa, obrigado. O que é que você mais gostou desta foto? Porque aí quando você faz essa pergunta, você abre uma brecha para a pessoa votar e responder. Quando ela volta e responde, lembre daquilo que eu falei, quanto mais comentário, mais o Instagram interpreta como aquele post bacana, que está tendo interação, e ele vai aumentando o alcance. Além disso, vale também você fazer uma call to action, a chamada para a ação na legenda. Ou seja, sempre peça para a pessoa marcar, né? Marque o seu amigo que precisa desse conteúdo. Marque o seu amigo que você lembrou por causa desse conteúdo, ou algo do tipo. Incentive as pessoas a marcarem também. É uma estratégia muito boa. Ainda sobre interação, tem essa dica muito boa, que também pouquíssimas pessoas fazem. O Instagram, em 2020, ele passou a mostrar na notificação quantas pessoas te mencionaram no conteúdo. Imagine você, se coloque no lugar da pessoa. A pessoa te mencionou de forma espontânea, e ela recebe esse conteúdo agradecendo, interagindo e tal. Faça esse agrado, porque certamente a pessoa vai gostar. Coloque-se no lugar dela. Se, por exemplo, ela te marcou, e ela recebeu um conteúdo seu, uma mensagem agradecendo, é valiosíssimo para a pessoa, que com certeza ela vai reforçar ainda mais a recomendação para os seus amigos, além de ficar mais fã seu. Já que todo mundo gosta de ter uma atenção de quem ela segue no Instagram. Ainda nessa parte de interação, tem essa dica aqui, que também é fundamental, que é você observar os comentários. No caso da Vida em Salvador, qual foi o padrão que eu identifiquei? A Vida em Salvador tem muitos seguidores que já moraram aqui em Salvador, mas por alguma circunstância moram hoje no exterior, em outras cidades, e sempre tem gente, ah, que saudades da minha Bahia, que saudades de Salvador, que saudades das praias, etc. O que é que eu faço de vez em quando? Eu simplesmente faço, traduzo esse sentimento na legenda, e foi um sucesso estrondoso quando eu fiz isso aqui, quando o perfil tinha menos seguidores do que atualmente. Quando eu coloquei uma panorâmica da Praia da Barra, eu só coloquei essa legenda aqui, para animar sexta-feira e quem está longe matar saudades de Salvador. Ou seja, eu coloquei boa parte, eu atingi a emoção de boa parte dos seguidores. Por isso, acompanhe os comentários, veja o que aqueles comentários são sentimentos espontâneos em relação ao seu conteúdo. Aí você pode conversar com essa parte dessa audiência, para explodir de likes, de comentários, etc. Por isso, preste atenção nessa parte. Olha só, já que você está gostando dessas dicas, chegou até aqui, fique um pouquinho mais até o final, porque eu vou dar uma dica exclusiva, que funcionou comigo por causa de uma observação que eu fiz. Mas antes, deixa eu pedir para você deixar o seu like e se inscrever no canal, porque eu estou fazendo muito conteúdo sobre publicidade, marca digital e mídias sociais. O canal está recebendo lives, tudo relacionado com isso. E além de também você repassar para o seu amigo, esse link, repasse esse vídeo para os amigos que precisam dessa dica, para eles também ganharem seguidores. Quando você compartilha conteúdo de valor, você aumenta a sua autoridade perante seus amigos e eles vão te agradecer com isso. Também, cadastre-se no PicPay, que está aí no link da descrição, e você ganha R$10,00 de crédito, além de me ajudar a manter o canal funcionando, porque nós dois ganhamos esse bônus do PicPay. E além de facilitar a sua forma de pagamento para amigos, para fornecedores, etc. Vale muito a pena, eu gosto muito de utilizar o PicPay. E o último pedido, antes da dica exclusiva, que eu vou te entregar daqui a pouquinho, faça parte da minha lista de e-mail também, para você receber dicas exclusivas de marca digital, que eu mando por e-mail. Eu não mando em nenhum lugar, só por lá. Faça isso, então vamos para as outras dicas. Uma dica essencial é que você nunca, jamais, publique aquelas imagens com baixa resolução que você recebe no WhatsApp, por mais que o conteúdo seja bacana. Se o conteúdo for bacana, peça para um designer, ou utilize algum aplicativo como o Canva, como um e-shot da vida, um aplicativo para você reformular o layout, porque quando tem baixa resolução, isso prejudica o alcance do Instagram, e as pessoas também não gostam de ver imagem com baixa resolução, imagem com pouca qualidade. Por isso, sempre tire foto do seu celular, e se for o caso, utilize aplicativos também para corrigir a imagem, colocar mais cores, deixar as cores mais vivas. Por isso, na vida em Salvador, um dos sucessos são as fotos impactantes que eu tiro. Eu vou até mostrar aqui, olha o padrão dela. Um pão do sol, todas essas geralmente são tiradas por mim, ou o que eu recebo da audiência, ou o que eu gosto. Então, você vê que realmente tem uma qualidade, tem um impacto visual muito grande. E mais ainda, você tem que fazer, depois assista a este vídeo, que eu vou deixar aqui no card, sobre cinco tipos de conteúdo que funcionam em qualquer plataforma. E quando você faz uma lista no Instagram, as pessoas gostam e salvam, porque, se você sabe, o salvamento, aquele que fica no cantinho da bandeira, é uma métrica muito importante para o Instagram. Quanto mais posts forem salvos, isso é uma interação importante. E lista é um sucesso maravilhoso. As pessoas gostam de compartilhar. E essa mesmo, quando eu fiz uma lista de cinco lugares diferentes de Salvador para turistas, as pessoas marcaram a doidade dos amigos que moram em São Paulo e até outros países. Tente pensar em uma lista bacana que tenha a ver com o seu conteúdo, que você vai ver que você vai arrebentar. Agora sim, vamos para a dica exclusiva para você bombar, para você realmente, agora sim, ganhar seguidores de forma diferenciada em relação à concorrência, que você não vai ver em poucos lugares. Porque pode ser que muita gente tenha observado isso, mas eu não, nesses vídeos, conteúdos, textos que eu tenho encontrado, eu não vi ninguém falando sobre isso. Aqui, nos stories, tem a questão da localização. Aí eu pensei assim, uma vez, eu até falei assim, poxa, o Pelourinho aqui em Salvador é um dos cartões postais de Salvador mais populares da cidade. Aí o que aconteceu? Quando eu publiquei esse story, eu resolvi colocar o meu arroba. Aí você fala assim, Caio, por que você vai botar o próprio arroba do perfil? Justamente por causa daquela mesma ideia da hashtag. Lembra? Quando você coloca uma figurinha do local, da localidade, se o Instagram te colocar em destaque no story, muita gente vai visualizar o conteúdo e você sabe como é o ser humano. Ele poderia muito bem clicar lá em cima, ir para o perfil e seguir, mas a pessoa quer cada vez mais um atalho, um clique. Aí qual é o atalho? É você botar o arroba do seu perfil para justamente a pessoa clicar e seguir. Quando eu fiz isso, eu ganhei mais de 50 seguidores, mais ou menos. Aí eu estranhei. Quando eu fui ver, foi por causa disso que ele estava em destaque nos stories. Mas aí que está. Você precisa saber quais são as localidades da sua cidade que são mais populares, que são cartões postais. Essa tática não adianta para um bairro não é tão marcado, não é tão popular, não é tão fotografado. Só se concentre nos lugares populares para você fazer essa estratégia de você botar o arroba. Então é isso, gente. Eu só vou reforçar para você se inscrever no canal e compartilhar este vídeo com os amigos que precisam dessas dicas. E depois volte aqui nos comentários a dizer se funcionou ou não e também comente quais dessas estratégias você já utiliza e aproveite e me siga, arroba.blocitário. O link também está aí na descrição. Muito obrigado por você ter chegado até aqui. Espero que tenha sido útil. Então até a próxima. Tchau, tchau.